Plantão policial da cidade de Limeira, manhã desta segunda-feira, após um final de semana muito tumultuado nos meios policiais, durante a madrugada, 15 homens fortemente armados invadiram a fazenda Boa Vista, que pertence à usina Iracema. Eles queriam agrotóxicos, eles procuraram pelo material, mas não se sabe ainda a quantidade exata desse material que eles levaram. Vou conversar aqui com o soldado Busolim da Polícia Militar. Soldado, foi exatamente isso, foi um roubo na fazenda, esses indivíduos renderam os vigias, conseguiram levar armamento deles. O que eles levaram? Já tem todas as informações do que esses indivíduos levaram? Eles queriam levar, na verdade, um carregamento maior de herbicida, mas eles acabaram levando uns 130 litros de um produto, levaram uns 60 litros de herbicida e foi pouco pelo que ele levou. O maior prejuízo também teve lá que ele renderam dois vigias, levaram duas armas, dois revólver calibre 38, levaram munições do vigia e também dois coletes balísticos e um HT. E também subtraíram também de alguns funcionários, relógio, aparelho celular, e isso daí que levou. Na fazenda foi encontrado, depois um pouco mais tarde, quando foi colocado, foi radiada a ocorrência, na fazenda foi localizado depois o material, as ferramentas que esse pessoal utilizou para conseguir invadir o local. Foi localizado lá um alecate, um alecate grande para estourar o cadeado, um pé de cabra também. E durante a ação dos marginais lá, que eles se encontravam fortemente armados, segundo a informação dos vigias, se encontravam de arma longa, calibre 12, várias pistolas, que eles estavam dispostos a tudo. Foi quando a gente teve a informação do vigia, que tinha um vectra, um vectra prata na ação, e após a movimentação das viaturas nas rodovias, foi constatado um capotamento pela rodovia de um vectra, um vectra prata. Chegando ao local, a gente encontrou um indivíduo caído ao solo, do lado do veículo, e a gente fizemos contato com uma das vítimas do roubo, ele acabou reconhecendo o tênis da vítima, que teria usado e chutado a vítima. Ele acabou reconhecendo um dos indivíduos lá, o indivíduo que se encontrava caído no solo. Este acidente aconteceu na Limeira, Iracemápolis, pelo estado em que ficou o veículo. Dá para se ter uma ideia da velocidade possivelmente que esse pessoal estava. Um dos indivíduos, o condutor, que foi reconhecido, o estado dele é grave, foi socorrido para o hospital, né, soldado? Foi socorrido pelo hospital, até que a gente sabe, ele se encontra em coma, né? E a gente não tem informação de quem ele é, e vai ter que fazer a legitimação do indivíduo para identificar quem é o cidadão. O veículo que ficou totalmente destruído, esse veículo não tinha nenhuma queixa de roubo? Não, até o momento ele não tinha queixa de roubo. A gente verifiquei uma placa dele, uma viatura foi até o local da residência, que é o bairro Nossa Senhora das Dores, e lá informaram que esse veículo teria sido comprado num estacionamento. Soldado, claro que não se sabe, não se tem informação, mas trata-se realmente de uma quadrilha fortemente armada, pelo que o senhor relatou, de acordo com o depoimento das vítimas, e a Polícia Civil vai investigar, mas provavelmente esse pessoal não seja nem da região aqui. É possivelmente que não seja da região, e ele também tem grande informação, né, da onda que ele estava praticando o roubo, né. Agradecer as informações do soldado Busolin, qual equipe, soldado Busolin, e qual foi o seu parceiro que atendeu a sua ocorrência? Soldado Busolin e soldado Celino. Agradecer as informações, os soldados da cidade de Iracemápolis, a ocorrência começou lá e terminou aqui na cidade de Limeira. Lucas Claro, para o Rápido no Ar, aqui o que acontece, você vê. Lucas Claro, repórter, Rápido no Ar, para o programa do Gildinho. Lucas Claro, para a Rádio Mix AM. Soldado, obrigado, valeu. Parabéns pelo trabalho, valeu. Beleza? Beleza? Beleza?